Cheguei, minha gente, e já sentei aqui pra não correr mais desse bate-papo com vocês. Tô adiando, né, essa conversa, mas, pois bem, aqui estou e vou tentar, de alguma forma, esclarecer algumas coisas até o momento que eu me sinta confortável, tá? Eu espero que vocês entendam, nem tudo a gente tá preparado pra falar, tem coisas que a gente precisa se confortar primeiro, resolver primeiro, né, arrumar, pra depois compartilhar o porquê que essa decisão foi tomada, o porquê que eu tô agindo assim, o porquê que isso tá acontecendo. Eu venho falando pra vocês em alguns vídeos que várias coisas estão acontecendo, algumas coisas que têm me deixado bem chateada, bem triste, mas eu sou uma pessoa muito forte, gente, graças a Deus, graças a vida também, eu me tornei uma mulher muito forte, eu tenho orgulho da mulher que eu sou hoje, e eu passo isso pros meus filhos também. Então, assim, mesmo o mundo desabando sobre minha cabeça, eu me mantenho aqui firme, constante, persistente, né, até porque é Deus que sabe de todas as coisas, Ele tá sempre lá em cima tomando conta de nós. Então, eu acredito nisso, a minha fé é inabalável, e eu sigo persistente na minha fé. Então, gente, as coisas estão acontecendo sim, muitas coisas estão acontecendo, e eu ainda não me sinto confortável de vir aqui e abrir tudo pra vocês a minha vida, o meu pessoal, de forma clara e transparente, né. Eu tento ser transparente no máximo de coisas que eu venho trazer aqui, os assuntos que eu abordo no canal, mas nem tudo a gente pode abordar de forma inicial. Tem coisas que a gente precisa preparar primeiro, resolver, pra depois abrir isso de uma forma geral, sabe, minha gente? Eu espero demais que vocês compreendam isso, que vocês se apeguem aos conteúdos que eu trago aqui pra vocês, aos assuntos que a gente conversa, e o que eu não converso é porque ainda não é o momento, é porque ainda não me sinto preparada. Não adianta eu vir aqui e abrir tudo que eu tenho pra conversar, todas as decisões, todas as formas que eu tô levando as situações do momento, me ferir, me magoar de não ser exatamente aquilo. Tá tudo bem na medida do possível, a gente tá reorganizando as coisas, tudo tem uma justificativa, tudo tem um motivo, e a gente não se sente confortável de compartilhar com vocês os motivos agora. Agora eu não me sinto confortável, sabe? Quem sabe um dia eu explico melhor pra vocês. O dia que eu sentar aqui e explicar, todo mundo vai entender. Mas por agora eu tenho me respaldado, me resguardado, sabe, o meu coração pra não me magoar, pra não me ferir e pra não me tornar uma pessoa muito vulnerável aqui também. Isso é importante. Isso a gente vai aprendendo com a maturidade, com o tempo. E graças a Deus hoje eu vejo dessa forma a minha vida na internet, sabe? Eu tô passando sim, gente, por diversas situações. Inclusive eu contei pra vocês em um dos vídeos anteriores aí, que nós tínhamos vendido uma casa, houve um mal entendido. É muito difícil a gente colocar uma palavra ou outra mal colocada num assunto, mesmo sendo o mais clara possível que eu fui, porque eu contei que casa era, como que essa casa chegou pra gente, como que eu vendi essa casa, o que que eu ia fazer com dinheiro. Então, assim, algumas pessoas não conseguiram compreender, vieram com comentários duvidosos, falando Ah, ela nem construiu, já tá vendendo. Falei, gente, nem assistiu o vídeo, assiste o vídeo. Se você assistiu o vídeo, você vai entender, porque todo o assunto que eu quero abordar, eu tento ser mais profunda e clara possível com vocês. Então, assim, algumas pessoas ficaram com dúvida se eu vendi o terreno, a casa que a gente tá construindo, a casa que a gente já tem lá no Rio de Janeiro, que a gente construiu, moramos pouco tempo, acho que um pouco mais de um ano, não tenho certeza. Aí aconteceu a fatalidade com meu pai, eu quis sair de lá, quis virar a página, escrever, né, uma nova história, e a gente mudou pra Rio das Ostras, moramos cinco anos por lá, um pouco mais, eu acho. E depois, né, há um ano, estamos aqui agora em Maricá. E o que que eu tenho pra falar com vocês, gente? Essa casa que eu construí lá tá me dando muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, muito problema. É, muitas coisas envolvidas, eu vou tentar conversar com vocês sobre algumas coisas, não sei se vou conseguir abrir todas as outras, mas vamos lá. Estou aqui, após ter evitado, né, ter tentado também bater esse papo antes com vocês, mas toda vez que eu pegava a câmera, eu falava, ai, vou falar sobre outro assunto, vou mostrar outra coisa, não quero falar sobre isso agora, porque o que machuca, né, a gente tem que evitar, tem que deixar cicatrizar primeiro, pra depois, é, tocar nisso. Enfim, essa casa que a gente tem lá, é uma casa que a gente construiu quando eu tava grávida do Miguel, e é uma casa que era na família, né, é, dele. Então, assim, a família toda do Beto morava nessa rua, nesse bairro, e a gente, é, se resguardou nisso também, a gente se garantiu nisso aí. Essa casa tinha um problema de água, na verdade, todas as casas ali tinham um problema com água. Lá não havia, na época, uma concessionária que colocasse um hidrômetro na sua casa pra fazer a cobrança dessa água. Então, os moradores antigos, há 50 anos atrás, ou mais, eles puxaram essa ligação, clandestinamente, né, eu acredito, gente, porque não tinha concessionária, não tinha acesso. Então, eles puxaram e distribuíram água ali para os moradores. E aí, foi evoluindo, foi crescendo, né, e mais casas sendo construídas, e essa casa foi, essa água, de alguma forma, chegava ali pra todo mundo. Eu sei que existiam algumas ligações de água, por exemplo, na casa dos pais do Beto. Então, assim, tinha água que descia de cima, água que descia de baixo, que vinha de um lado, vinha de outro, eu lembro dessa situação. Então, quando a gente se construiu lá, a gente se garantiu de quê? Como na rua moravam praticamente a família toda dele, gente, era o tio, ó, era um, dois, três tios, irmã, outra irmã que tinha mais acima, as duas irmãs tinham lá, é, eu comprei, gente, um terreno nessa situação ali, com a família toda. Vocês vão entender o que eu tô falando agora, e assim, é até difícil entender tudo isso, é inacreditável perceber que isso tudo pode vir de um irmão, de uma irmã, né? É assim, gente, inacreditável, é a palavra assim, você não espera por isso. Eu jamais esperaria por isso de um irmão meu, sabe? Eu tenho dois irmãos, eu tenho certeza que eles jamais fariam isso comigo, sabe? Por mais que tenham desentendimentos, por mais que tenham brigas entre irmãos, problemas, eu já tive muita briga com meus irmãos, nossa, brigava desde criança, né? Qual irmão que não briga? Mas eu acho que o que vale é o respeito, né? É a preservação ali, o cuidado. Você pode estar chateada, mas você não vai desejar o mal de um irmão, né? E pra mim o que acontece, gente, é exatamente isso, é querer o mal. Vocês vão entender e eu não consigo enxergar de outra forma. Se eu estiver sendo errada, gente, eu não consigo enxergar de outra forma. Então a gente construiu essa casa lá. Na hora de fazer o esgoto e a água, a gente precisou, né, que alguém cedesse essa água. Ninguém paga a água, gente. A água vem por um cano e todo mundo faz a ligação pra sua casa, né? Então, assim, a gente precisava. Era compartilhado, passava de um tio pra irmã e da irmã pra mim. Passava do pai pra esse tio, do tio pra irmã, da irmã passaria pra gente, pra nossa casa. Então já vinha, assim, de três casas pra chegar até nós. Ainda tinha uma vizinha lá aleatória que não fazia parte da família, mas tinha comprado a casa de um outro tio. Então passava do pai pra um tio que vendeu a casa pra essa pessoa, que passava pra irmã e que passava pra gente. Era mais ou menos assim. Eu não sei qual é a sequência certa, mas era basicamente isso. Então, assim, foi cedida essa água, né, dessa forma com... Só que no quintal dessa irmã foi colocado um registro. Então ela com esse registro, ela só liberava água pra gente quando ela julgava, ok, justo, entendeu? Ah, faltou água, minha caixa tá vazia, vou encher a minha primeiro. E aí quando eu puder, eu abro o registro aqui pra subir água pra você. Era tipo assim, gente, que a casa dela ficava um pouco mais embaixo e a minha um pouco mais em cima. O meu terreno era declive. Então eu tive que construir uma laje pra igualar nível da rua e aí fazia a minha casa. Eu tinha aquele espaço embaixo, sabe? Eu não sei como é que chama. Mas quando o terreno é assim, você faz uma estrutura, colunas mesmo, pra deixar ele nível da rua e aí constrói a casa em cima. Eu bati duas lajes numa casa terra, sabe? Mais ou menos assim. Então, precisava dela ali pra ligar esse registro pra subir água pra mim. Quando eu aluguei a casa, os problemas aumentaram ainda mais. Nós moramos um pouco mais de um ano naquela casa, como eu falei pra vocês, só que esses problemas aumentaram ainda mais quando a gente alugou a casa. Por quê, gente? Porque ela desligava a água e falava que tava faltando a água pro inquilino lá. Só que o inquilino que eu aluguei a casa tem um tio que mora do lado, é vizinho, gente. Muro com muro. Então ela falava assim, Mari, como é que tá faltando água pra mim? Eu fui lá no meu tio e tem água normal. A mãe dessa pessoa que alugou a minha casa, da minha inquilina, também comprou a casa dos pais do Beto. Então, assim, ela sabia quando tinha água e quando não tinha. E ela falava assim, Mari, tá tendo água pra todo mundo, só não tem água pra mim. Aí, o que que aconteceu? O tio dela, que também... Tô falando ali, é tudo tio de um parente. É tudo assim, gente, próximo. O tio dela que morava do lado começou a ceder água pra ela. Fez uma torneirinha, né? Pelo muro ali e começou a ceder água pra ela. Só que parece que ela teve um desentendimento com o tio. E aí, ela precisava de água. E o que que aconteceu? A minha casa ficou sem água nenhuma. Porque o tio não queria dar mais pra ela, porque ela brigou com o tio. E a irmã lá, do Beto, fechou o registro, porque ela simplesmente tomou a decisão de fechar o registro, achando que negar a água é uma coisa justa, né, gente? É uma coisa certa. É uma água que ela não paga, é uma água que é clandestina pra todo mundo. E ela tomou essa atitude. Pra casa do irmão. Por quê, gente? Uma situação como essa, ela não deveria nem lembrar da minha pessoa. Ela deveria pensar no irmão, nas crianças, né? Por quê, gente? A gente dependeu nos primeiros anos do aluguel dali pra pagar o nosso aluguel. Então, isso era importante pra gente. É a nossa casa. Não existia, gente, de forma alguma, cabimento dela fazer isso por uma água que ela não paga, por uma água que chegou pra ela da mesma forma que chegaria pra gente, sabe? Então, assim, tinha outras opções ali? Teria. Só que a gente teria que vir quebrando a casa de todo mundo. E ela não, gente. O muro dela, o fundo da casa dela, dava fundo da minha casa. Era a mais fácil ali. E era a família. Era irmã. Será que eu poderia esperar de qualquer um do vizinho, do tio, das pessoas que não faziam parte da família, desligar essa água e falar? Mesmo assim, sendo injusto, né? Porque a água é clandestina. Ninguém paga a água. Mas dela, de forma alguma. Por quê? Eu me coloco no lugar. Eu jamais faria isso. Mesmo sendo minha água pra ela. Eu não teria coragem, gente. O meu coração não me permite uma atitude dessa, sabe? Então, assim, eu jamais esperaria isso dela. Ainda mais sendo pro irmão, pras crianças, entre outras coisas. Então, a minha inquilina, gente, ela tá sem água lá há um tempão, resolvendo da forma dela. E essa situação não se resolve. Porque parece que agora a concessionária tá começando a passar lá com a água, fazendo uma nova instalação de água. e aí vai começar a distribuir os hidrômetros. Aí a gente vai conseguir ter água legalizada pra pagar. Que por mim, teria desde sempre. O negócio com essa ligação lá é uma coisa que vem muito antes de eu comprar esse terreno lá. Quando eu comprei esse terreno, esse terreno não tinha nada. Só tinha árvore, só tinha pé de fruta lá. Tinha pé de jaca, pé de manga. E tinha um quartinho, uma garaginha. Uma coisa muito pequenininha, tipo 2,5 por 2,5, que a gente demoliu isso aí pra fazer a construção do zero. Então, assim, agora me parece que a concessionária vai começar a passar água pra resolver essa situação. Mas a gente não sabe se demora mais um ano, dois anos. Isso atrapalha, inclusive, a venda da casa. Surgiram algumas propostas pra venda dessa casa. Inclusive, uma seguidora aqui do canal. Eu nem comentei com ela essa situação da água. Até porque a vizinha lá tava recebendo a água do tio até então. Esses problemas vieram ao longo desse mês de agosto, né? E se estende agora em setembro também. E ninguém resolve. Ninguém consegue entrar na situação. Eu digo a própria família, sabe, gente? Os avós, os pais, pra falar assim, cara, tu tá errada. Tu não pode fazer isso. Tu não tá pensando nas crianças. Você não tá pensando... Isso não existe acontecer. Então, eu fico bem chateada com isso. Porque quando a gente toma essas porradas, assim, das pessoas que a gente não julga certo, gente, porque poderia ser qualquer pessoa, não daria o direito dela fazer isso. Porque essa água, a gente primeiro alimenta a casa dela. A água, quando passa, primeiro vai pra caixa d'água dela pra depois subir. A minha casa é mais alta. Eu expliquei pra vocês a situação do terreno. Então, depois que a caixa dela tá cheia, que começa a pingar um pouquinho, mais devagar na minha. O fluxo normal já é assim. Não precisava de um registro pra limitar essa água. Até porque a água ali não é limitada pra ninguém. Ninguém paga por isso. Então, é uma situação bem complicada. E eu aprendi uma coisa a minha vida inteira. Não se nega a água a ninguém, né? Desde pequenininha, eu me falava isso. Mas, cada pessoa com seus erros, né, gente? Enfim, a gente não pode mudar todo mundo, mas é uma situação que me deixa extremamente chateada. Então, assim, pra deixar uma coisa ainda mais clara, pra vocês conseguirem entender que essa situação do controle da água já acontecia quando ela ainda frequentava a minha casa. Sabe, gente? É complicado. Quando eu abria a porta da minha casa todos os dias pra receber da melhor forma possível, a situação já acontecia. Depois desse tipo de conduta e várias outras me fizeram enxergar e me afastar. Então, assim, pra esclarecer pra vocês que a situação é muito mais difícil do que vocês imaginam. E quanto menos eu falo, menos eu me magoo, sabe? Porque é inacreditável, foi o que eu falei, né? Isso partir de uma pessoa tão próxima, de uma pessoa que deveria ajudar, uma família, né, gente? É de uma pessoa que não tá pensando em ninguém. A pessoa que ela menos deveria pensar nesse momento era em mim. Mas tá tudo certo. Deus sabe de todas as coisas, o que tiver que ser, será. Vamos esperar. Parece que agora eles estão tentando remediar de uma outra forma. Parece que o tio dessa minha equilina tá resolvendo o problema da água lá de uma outra forma. Encontraram alguma coisa que entupia essa tubulação. Tiraram isso. Então, parece que a situação de água por lá tá ainda melhor. Só que essa água, ela só não pode chegar pra minha casa. É uma situação muito chata, muito complicada. Mas me deixa, assim, gente, extremamente chateada. E eu não gosto muito de falar sobre isso, porque eu sigo a minha vida. Eu continuo conquistando as minhas coisas bem longe. É assim que eu quero permanecer. Gostaria que o outro lado pensasse assim também, sabe? De só ir em frente, segue a vida, não precisa se importar, guardar sentimentos. Cara, o que vai fazer liberar a água ou não, entendeu? Não vai mudar muita coisa, não vai mudar em nada pra ela. Vai mudar pra pessoa que tá lá, que tá tendo dificuldade de água, que tá tendo que pedir pro tio uma torneirinha pra receber água. É uma situação, gente, assim, é inadmissível. Mas faz parte, é isso que acontece, são coisas que são problemas, né? Que estão acontecendo. Espero resolver, espero com esse conserto lá agora na tubulação, a situação se resolva. Aí me parece que buscando a situação mais a fundo, eu não sei, porque eu não quero me meter, não quero resolver isso, sabe? O que eu podia fazer era conversar com os pais dele, mas parece que não é o caso, não é isso, né? Dessa forma que quer ser conduzida a situação. E agora, gente, pra história ficar ainda mais cabeluda, ainda mais difícil de entender, além dela, né? Porque é ela ali que faz o controle se vai chegar água pra minha casa ou não, né? A casa dela é a última a receber e aí depois seria a minha, então é ela. mas parece, chegou pra mim, nesse momento, que um tio que embarreirou o nosso recebimento de água também. A gente tá buscando entender essa situação porque eu não acredito que esse tio, né? Eu sempre espero o melhor das pessoas. Eu não acredito que esse tio tenha tido essa conduta, mas as pessoas estão sempre se surpreendendo, né? Sempre se superando. E agora, cabe a mim sei lá o que, né, gente? Acho que esperar? Não sei. Eu não sei o que fazer, sabe? É complicado. Mas isso é uma das coisas que está acontecendo. Tudo é muito difícil de ser falado. Tudo é muito difícil de ser comentado, porque é muito pesado, gente. Sabe? Então, assim, eu só peço a compreensão de vocês. Porque no momento certo, a gente bate esse papo com mais leveza, com a situação mais resolvida. Obrigada, gente. E me desculpa também.